Olá, corretor! Vamos falar sobre a captação de imóvel ou agenciamento, como é conhecido lá na minha região? Bom, como é de costume, estou aqui mais uma vez no corretor Ibresp para trazer a minha expertise, contar a minha história de quando eu iniciei no mercado imobiliário. Eu fui lá, escrevi no curso TTI, no dia seguinte eu estava sentado no plantão de vendas, e aí começou a tocar o telefone e eu precisava aprender o que perguntar. Então foi onde eu decidi focar na captação de imóvel, porque 70% ou 80% das pessoas que pretendem comprar imóvel hoje, com certeza tem um grande dor, um grande problema a ser resolvido, vender seu imóvel. Então você tem que se especializar na captação de imóvel, porque vai trazer mais leads através desse imóvel, mas também é o cliente mais abandonado aí da jornada de compra. Então dicas para captar imóveis, ok? Você pode procurar nos seus concorrentes quais são os principais concorrentes que eu tenho aqui. Então, mapeie esses concorrentes, quem é que domina essa região, eleja aí dois ou três concorrentes, visite frequentemente os sites desses seus concorrentes e monitore quais são os imóveis que eles têm em oferta. Eu particularmente, quando eu descubro o endereço do imóvel, que esse imóvel está indo à venda, como que você pode descobrir, né? Pelo nome do condomínio, daqui a pouco se você nichar uma região, você vai ser tão especialista que você vê a foto da fachada do prédio, você já vai saber o endereço e de qual empreendimento se trata. Eu utilizo, depois de descoberto o endereço do imóvel, eu utilizo uma ferramenta chamada Procob. Esse Procob, ele é vinculado ao Serasa, você jogar o endereço do imóvel, vai aparecer toda a lista de moradores com telefone. Depois disso, você entra em contato com esse potencial vendedor ou até mesmo, se você visitar em loco o empreendimento, fala com o zelador, o porteiro e busca a informação. Caso ele não diga qual é o empreendimento, qual é a unidade que está à venda, você pode perguntar o nome completo do vendedor. Isso já ajuda lá dentro do Procob, se você não conseguir localizar pelo endereço, você pode localizar pelo nome completo do vendedor do imóvel. No dia que você falar então com esse proprietário, não esqueça de pedir uma cópia da matrícula e autorização de venda, porque a Lei nº 6.530 exige aí do corretor de imóveis que tenha uma autorização por escrito para anunciar publicamente, ou seja, para botar no site da imobiliária ou até mesmo no Facebook ou em algum portal, você precisará uma autorização. E no dia que você for, não esqueça de levar a sua máquina fotográfica ou o seu smartphone com uma boa câmera para fazer boas fotos. É isso que você precisará para começar a gerar leads através de um imóvel. Perguntas importantes que eu sempre faço para todo vendedor de um imóvel. Por que ele está vendendo imóvel? Para onde ele quer comprar o imóvel? Que vai ser geralmente a resposta que ele vai lhe dar. Para onde ele quer comprar um novo imóvel? Se tem financiamento ainda, um saldo a quitar nesse imóvel que ele está. E se tem FGTS. Então são algumas perguntas importantes que você deve fazer a todo proprietário de imóvel que você for captar aí. Valeu? Espero que você tenha gostado das dicas. Não esqueça de colaborar aqui, porque isso aqui é um canal colaborativo. Deixe a sua dica, a sua sugestão ou o que você faz de importante aqui nos comentários desse vídeo. Valeu? Um forte abraço, bons negócios e até o próximo vídeo aqui no Corretor Ibrex. Um forte abraço, bons negócios e até o próximo vídeo.